Olá, meus amigos, nossas saudações cordiais. Estamos aqui de retorno para o canal Raciocínios Espíritas, nesse quadro que é o Claridades Evangélicas. A história de hoje está inserta na obra O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, no capítulo segundo, da segunda parte, quando ele vai narrar algumas experiências de espíritos desencarnados que voltam para narrar o transcorrer da sua vida aqui no plano físico, em especial na última existência. A história de hoje fala sobre a conhecida história da Condessa Paula. A Condessa Paula desencarnou em 1851, aos 36 anos, muito jovem, portanto, uma moça rica que não sentiu aflições de natureza, de privações materiais. Tudo lhe tinha, não passou nenhum tipo de amargor ou de sabor, casou-se, e a fortuna de que herdou da sua família, ela soube repartir entre as obrigações da sua própria função, jamais refastelou-se da sua própria fortuna, deixando dívidas na praça, porque, consciência depurada, ela acreditava que, para estar em paz com a sua própria consciência e consciência dos seus deveres, deveria, portanto, honrar a todos os seus credores. E assim ela seguiu uma vida de honradez. A maledicência nunca contaminou a sua boca, sempre ajudou no limite das suas possibilidades, e inúmeras renúncias levou, através da caridade, material e moral para verdadeiros desconhecidos que os holofotes da Terra não registraram, porque ela sabia que a verdadeira caridade se dava às escondidas, sem que ninguém tivesse visão delas e, portanto, as registrasse apenas aos olhos de Deus. Então, ela retorna, dizendo que, efetivamente, vivia uma vida feliz agora, no extrafísico. E a felicidade não se dava por uma bem-aventurança meramente contemplativa. E ela é interessante porque ela cita que nem as orquestras mais melodiosas que nós temos aqui na Terra chegam perto da doçura e do deleite inefável, que as harmonias celestiais causam ao espírito, né, regozijando-o completamente. Quanta beleza, quantas searas de serviço, quantas moradas. E o quanto que, desde aquela época em que se recebe essa comunicação, ela deu essa comunicação 12 anos depois da sua morte, portanto, em 1863, desde aquela época ela diz que uma corte de anjos já estava se mobilizando para o planeta Terra para trabalhar em prol da regeneração do planeta, fazendo, tentando estimular os espíritos aqui reencarnantes, que fizessem a sua reforma íntima, que mudassem de conduta e verdadeiramente pudessem viver o evangelho para a sua própria evolução. E ela diz, faz uma revelação ao final, que é muito interessante. Ela vai dizer que ela demorou para escolher a prova da riqueza e que ela nem queria, que as suas existências pregressas anteriores a essa foram de extrema penúria, que ela precisou suar na sua fronte a fim de conseguir o seu próprio sustento. E foram justamente essas provas difíceis, no opróbrio da miséria, na privação material, que a fez forte, robusta, e a fez construir essa consciência elevada, essa moral ilibada, e que restava, portanto, mais uma prova. Uma prova difícil, a porta estreita da riqueza em que muitos sucumbem, porque se perdem nos prazeres e nos gozos materiais que a abastança das riquezas nos proporciona. Mas ela venceu, porque houvera exercitado o seu espírito em provas mais duras, e, portanto, nos exorta. Vós que sois pobres, não se aprecem para serem ricos, porque é uma prova muito difícil. Vós que sois ricos, tende sempre em mente que são recursos com que o alto nos presenteia a fim de que nós possamos multiplicar os nossos talentos. Pensemos em tudo isso, oremos e vigiemos. Um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau.